Preciso falar uma coisa que eu já deveria ter explicado antes, tipo, muita gente já reclamou que o jogo não exatamente roda muito bem em sei lá o que, mas enfim, tipo, certamente vocês ligaram o OpenGL, né? Porque, é claro que esse jogo vai ser pesado se tentar utilizar uma CPU em algo que provavelmente vai ter uma CPU bem fraca, mas tudo bem. Eu consegui mais um Rank S em off e agora eu tenho uma compreensão melhor de como as vidas funcionam. Basicamente, você tem que fazer o reset funcionar antes de você perder a vida e é isso. Ok, Map Metropolis... Enfim, funciona e é isso o que importa. Já fui empurrado bastante aqui no começo, mas quem se importa, come torta. E é, eu não sei se o Eggman é realmente o melhor que eu deveria estar usando aqui, mas tudo bem. Eu tava segurando ali o botão e, consequentemente, eu não estava pegando anéis, porque é claro que é assim que isso funciona. Mas, hum, olha, eu acredito que fazer... Como eu consegui fazer isso funcionar tão bem, eu não sei. Eu não preciso ficar usando 10 milhões de anéis aqui. Isso aqui é somente a primeira pista. Não há necessidade de fazer tal coisa, mas eu vou fazer tal coisa mesmo assim. E é uma coisa que eu tô finalmente começando a fazer um pouquinho mais e aprendendo. É, tipo, usar os anéis com um pouquinho mais de agressividade, o que ajuda bastante. Tipo, eu tô começando a ficar um pouco melhor nesse aspecto, o que dá uma equilibrada melhor ali. A propósito, oh, dá pra você utilizar ali uma coisa, quer saber? Ah, não me dê um it nessa situação exata. Eu tô escutando, eu tava escutando um monte de gente ali preparado para me derrubar, mas, felizmente... Ah, qual é? O jogo não realmente precisa ficar te jogando no espaço sideral constantemente, mas ele insiste em ficar fazendo isso. Por que eu fui ali para os espinhos? E mais importante do que isso, por que funcionou? Oh! Ok, ali eu simplesmente não sabia que aqueles espinhos iam aparecer. A impressão minha, eu tô aparecendo espinhos onde antes não apareciam espinhos. Ahn, essa é a sensação que eu tenho aqui, correto ou não? Ahn, ok! Hora de hipervelocidade. Ih, quer saber? Ahn, eu não sei por que eu não levei pancada ali. Realmente não sei. Eu estou confuso pra caramba com o que aconteceu, mas eu não estou nem aí, porque eu venci. Meu, com a inteligência artificial do jeito que está na primeira pista, é tão tranquilo você seguir em frente que chega a ser esquisito. Mas, ok, então vamos preparar um console... O console... Isso aqui é... Frozen Production. Isso aqui vai completamente acabar comigo quando eu chegar em mapas com Rolling Start, como esse aqui mais ou menos, na verdade. Da hora que todo mundo ficou parado ali antes da hora, isso foi esquisito. Ou sim, a propósito, a fase que tinha música que eu pensei que era de Mega Man 8. Literalmente era música de protótipo, só que... Ahn, peraí. Mas, hein? Por que eu congelei? Ok, eu acho que tinha algumas coisas ali que estavam congelando a gente... Ah, tudo bem, eu compreendo. Ahn, eu não sei se é uma boa ideia ou não você se congelar aqui de propósito. Isso parece o tipo de coisa que pode ser uma boa ideia e eu perdi os meus anéis ali, não sei por que. Você não... Quer saber? Tanto faz. Seria interessante utilizar... Ok. Não, isso é simplesmente algo que acontece. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Simplesmente... Boy... Tails? Você estava meio invisível ali, considerando as cores, mas... Ok. Tá... Tá relativamente ok. Ah, ah, ah. Ahn, eu não sei se isso tá bom ou ruim, mas eu sem dúvida alguma... Ó, qual é? Pare de... Congelamento. Uh, ok. Isso vai me salvar daquele Jaws, eu imagino. E agora... Zup! Ok, pensei que... Oh, isso aqui é uma volta longa. Eu não tinha reparado nisso, mas tchau, Tails! Hahaha! Quem mandou? Eu estava com o escudo ali, bem gritante. E você pensou que podia chegar perto de mim, mas o pensamento estava enganado. Ok, eu poderia ter conseguido uma velocidade... Ah, eu não gosto de como o jogo utiliza questões de timing ali que foi isso, além da pior coisa que eu poderia ter feito. Nada além disso. Da hora, Tails, simplesmente tentando me atingir lá com o InstaWeb, simplesmente... Ahn, super legal, realmente fantástico, ahn, cheio de hype, sem dúvida alguma. Ok, mas tudo bem, vai... vai dar certo. Oh, qual é? Não gosto de como o congelamento funciona. Oh, Tails! Ahn... Qual é, Tails? Ahn... Foi nobre. Uh, deu certo! Mas, exceto que não. Ei, espera um instante. Como isso aconteceu, eu não sei, eu vou... Ahn... Cateado! Justamente naquele momento. Ok, se existir um atalho, talvez eu consiga me recuperar. Aquilo foi sorte da grande... Peraí, congelamento! Uh... Ainda tem bastante coisa acontecendo aqui. Ainda tem bastante coisa acontecendo aqui. Talvez eu consiga... Oh, oh, oh! Yeah! Yeah, yeah! Vamos lá, vamos lá! Pegando mega velocidade. Eu aceito ficar em segundo aqui. Mas a chance existe. Tipo, se eu fizer isso... Hum... Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Foi nobre, mas não foi o suficiente. Quer saber? Tudo bem. Aceito ter perdido aquele lab bônus. Ahn... Deus tá chegando perto... O que é um pouquinho preocupante, mas tudo bem. Ahn... Peraí. Map... Ahn... 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 Honeycomb Hollow... Ok. Fazer isso enquanto eu estou pausado é uma ajuda, sem dúvida. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que... Ahn... Quer saber? Uma fase baseada em abelhas... Só me dá memórias de... Ahn... O que é para eu fazer aqui exatamente? Eu não sei. Isso é esquisito. E eu não sei onde... Oh, ok! Estava meio invisível ali embaixo da sombra aquele alvo, mas... Ahn... Depois eu tenho que voltar ali para cima... E... Sair para um local externo. Ok. Fácil de se compreender. Eu tenho que prestar atenção também no efeito sonoro que indica que... Eu posso obter... Ahn... Um CD... Porque é fácil de ignorar. Peraí! Oh... Jesus! Isso não foi necessário. Ahn... Ok. Lembre-se... O mapa existe... E ele pode ser utilizado para se guiar. Uau! Não me diga! Você pode usar um mapa para se guiar? Quem poderia imaginar um conceito tão absurdo? Ok. Beleza. Ahn... Vamos... Não ser... Deixa para lá. Deixa para lá. Ahn... Ainda consigo me recuperar aqui, apesar dos acontecimentos. Meu, esse buraco no meio... Peraí. Deixa para lá. Eu... Você tem que ir para os lados. Basicamente, o jogo indica que você não tem que ir para os lados. Mas você tem que ir para os lados. E eu... Ahn... Não percebi qual é o nome da fase. Mas eu posso pausar. Ok. Aqueduct Crystal. Tô nem aí... Novamente... Em fazer isso. Mas eu tô apertando o Tabumonte. O que... Certamente... Atrapalha... Porque não faz nada parecendo. O que que tá acontecendo ali na frente? Ahn... 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 Ok. Isso... Ou é essa fase? Uau! Isso aqui tá completamente diferente comparado a como era no... I Sarge to Kart. Ahn... Mas... É... Uma fase que eu não exatamente gosto. Ahn... Belo... Atingimento do Tails ali. Aquilo foi incrível. Ok. Jogo simplesmente... Querendo que a gente... Ahn... Eu não gosto de como você se controla na água. Eu já tinha dito isso antes, mas... Vale a pena repetir. Ahn... O desconforto é sério. Sério o suficiente para... Ok. Vão ser só três voltas. Eu pensei que talvez isso aqui fosse... Ahn... Meu... Isso foi uma coletânea... De horrores. Ahn... Meio... Incrível. Quero saber... Ahn... Usar o Eggman aqui foi algo inteligente. Provavelmente isso aqui é melhor do que tentar utilizar o Metal Sonic. Ahn... Eu realmente deveria fazer tal afirmação. Eu não sei, mas eu não estou conseguindo a velocidade ideal. Qual é? Knuckles. Simplesmente sendo o pior. Que cara nessas situações é tão frustrante. Ok. Beleza. Velocidade extra adquirida. Não conseguiu o Lap Bonus ali, mas... De boa. Oh, droga. Porque eu estou para cá. Oh, quer saber? Não importa. Eu estou em primeirão aqui. Eu não estou nem aí. Porque eu estou em primeirão aqui. Ok? Permanecerei? Ou algum tipo de terror acontecerá? Não sei mais. Ok. Eu acho que eu já gastei anéis suficientes. Ok. Não, não tinha. Não tinha. Especialmente quando eu consigo mais aqui. Ei! Maravilha. Não precisei nem reiniciar. Mas... Ringracers funciona tão melhor quando você pode simplesmente reiniciar as coisas sem pressão. Aqui, simplesmente. Ups. Map Nova Shore. Oh, espera um momento. É qual Sild Star? A próxima? Ih, agora eu não lembro. Eu acho que a última foi Sild Star. Não, espera aí. Sete. Isso aqui é a terceira. Sild Star 10. Eu vou tentar manter isso em mente. Ahn... E isso é o que importa. A impressão minha, eu estou indo super rápido aqui. Espera aí. Eu acho que eu talvez consegui aquele processo. Ahn... Eu acho que o chão está empurrando a gente. Definitivamente. Isso é uma sensação que está sendo transmitida para cá. Pode ser uma completa ilusão. Mas pode ser também que não, mas... O que... Aquilo foi... Não algo natural para mim, mas é. Isso aqui é simplesmente algo que quer que você fique... Fazendo o Drift o tempo inteiro. O que é algo que é bom para o Eggman. Mas... Mesmo assim... Oh! Rinschim continua sendo uma mecânica completamente abominável. Sonic! Ah, estou dizendo. É tão fácil você acabar cateado ali. Por que eu não consegui o mini boost? Isso é algo que eu não entendo. Eu não entendo porque aquilo aconteceu da maneira que aconteceu. É tão esquisito. E ali eu fico sem pegar itens. E isso parece cada vez mais como um reset necessário. Porque, yeah, está indo mal. Está indo bem mal. Ok, eu estou sendo um pouquinho agressivo demais ali. Quando eu não deveria ser em algumas ocasiões. Mas... Oh! Ok! Utilizar peão agora ou deixar para depois? Eu acho que eu não tenho mais chance de ir. Olha o jeito que o Rinkan é implementado. É tão ruim. Olha para isso. Olha para isso. E agora isso aqui é um game over garantido. Ok, está na hora do peão. Isso é uma pista terrível para o peão. Isso é uma pista absolutamente terrível para o peão. Yeah! Eu! A chance não existiu. A chance simplesmente nunca existiu em momento algum. Ainda bem que agora eu posso me recuperar em situações absolutamente terríveis como essas. Tipo, ter essa pressão removida é algo tremendo. Simplesmente incrível. Mas é... Utilize anéis o tempo inteiro. É a lei do... Meu... Ah! Ah! Novamente. Não sei o que o jogo realmente espera de você ali. Mas o Tails estava super rápido. Ok! É! Colidindo o tempo inteiro. Yeah! Cai no buraco! Cometa o mesmo erro que eu cometi ali. É, pelo menos isso é tipo comportamento genuíno de CPU ali. Ah... Eu sei que é para você utilizar de maneira liberal os anéis aqui, mas... Oh! Yeah! Não quando você... Uau! E ele ainda ousa ali com o Goodreads dele. Porque é claro que sim. Oh! Isso aqui é algo bom. Eu vou manter isso aqui sem... Jesus! Uau! É quase como se eu tivesse esquecido completamente o que iria acontecer ali. E os espinhos me destroem. Mas... Ah... Tá ok. Porque eu consegui isso. Pera aí. A gente tá debaixo d'água. Ok! Não é à toa que isso aí é esquisito. Ah... Tails, eu tô entendendo que você tá tendo... Como raios? Aquela velocidade! E a... Como raios? Hum... Ok. Ah... Hum... As minhas chances... Perda terrível de lá bônus. E lá vai o Tails já sendo bem mais rápido. Ah... O peão não é bom para essa situação. Mas... Talvez eu consiga fazer isso funcionar. Ok. Pode não ser bom para aquela situação. Mas aqui... Uau... Ok. Legal. Oh! Vocês viram o Tails ali? Simplesmente... Invencível e passando na frente. Enquanto... Eu sou absolutamente demolido. Sem muita chance de me recuperar. Porque acredito que a chance de eu me recuperar aqui é inexistente. Porque o Tails acabou de cruzar da linha de chegada. Uau... Essa fase aqui é... Uma onde se você for carteado... Isso rola numa bola de neve muito mais violentamente do que costuma. Ah... O Pilgrim me esquecendo! Que o Tails... Tails? Que o Eggman acelera bem... Uau... Que o... Spin Dash do Eggman... Ah... Quer saber? Tanto faz o Spin Dash do Eggman. Pare de encostar em mim! Vocês estão vendo na minha frente onde eu estou? Ok. Rocket Boost. Bem melhor do que qualquer outra coisa possível aqui. Ótimo! Ótimo! Meu... Ali você entra na água... E sei lá... Parece que não dá pra... Entender realmente... O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo o que está acontecendo em metade do momento. Eu não sei o que me atingiu. Se eu soubesse o que me atingiu ali... Eu não estaria falando... Eu não sei o que me atingiu mais... Tipo... Isso é tão... Isso é tão... Ok. Legal que todo mundo é basicamente obrigatoriamente destruído ali. Tails... Sai daí com esse negócio de proteção que você está ficando realmente irritante seu absoluto pestinha. Dois podem jogar esse jogo. É por isso que é tão ruim ali você fazer aquela curva. Porque basicamente os seus controles ficam mudando constantemente, mas... Não é exatamente claro quando você entra na água. Ok. Aquele é o Sonic. Aquele é o Sonic. Indo realmente rápido. O que me atingiu? Pelo que eu entendi, eu estava fazendo tudo aquilo... Corretamente. E agora eu acabei em oitavo de alguma maneira. Meu, não estou nem jogando mal. Simplesmente em item. Acontece. E a possibilidade de se recuperar depende de itens. Tipo, é RNG. É puro RNG, mas... Felizmente, dessa vez eu tenho vários gachas para eu poder rolar aqui. Eventualmente eu vou conseguir o resultado raro. E eu acho que eu estou em tal resultado raro neste momento. Como é que... Eu não sei o que você deveria fazer ali exatamente, mas isso é ficar em primeiro lugar. Cara... Isso foi um RANK B. Sem dúvida isso aqui foi um RANK B. Isso foi feio. Muito, muito feio. Wood Zone. Ok. Ok, eu sei que você pode simplesmente utilizar o nome parcial. Não precisa ser completo, mas sei lá. Eu acho que fazer isso eventualmente, pelo menos uma vez... Vai fazer algum erro acontecer. Oh, isso é legal. Hum, quer saber? Eu não sei se os sapos ficavam na sua frente ou não, mas... Hum... E é melhor tentar atingir isso aqui dessa maneira, porque eu acho que da outra maneira... Não funcionaria. Como, Raios, eu... Hum... Como é que eu te atinjo? Ia, como é que... Hum... Hum... Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ok, eu acho que eu não vou conseguir pegar tudo aqui. Devido àquele alvo que eu extremamente não entendo. Mas... Ia, eu tô... Eu tô confuso sobre ele. Oh! Pera aí um instante. Eu acho que a minha confusão... Agora... Dá lugar para a compreensão. Yeah! Ok. Eu sei o que fazer agora. Hum... Como... Descer... E retornar para... Oh, oh, oh! Perfeito! Pimba! E só falta um ali. Tô genuinamente surpreso que eu consegui me recuperar nisso aqui. Hum... Eu acho que tinha um CD que eu completamente acabei ignorando. Porque eles deveriam se magnetizar para você. E eu ignorei completamente isso. HydroCity! Eu... HydroCity! Notem! Com espaço! Porque não é HydroCity! Hum... Yeah! Eu não ouvi dizer que essa pista era realmente ruim. Eu vagamente me lembro de sim. Mas... Ok. Tudo bem. Vou... Simplesmente não me preocupar com isso muito. Mas... Tudo ok. Ahn... Yeah! Consegui um jackpot ali. Não fez muita coisa. Considerando a absoluta velocidade que você consegue ali. Meu... Meu... Como que as CPUs conseguiram aquele ângulo? Eu não sei, mas... Ok... O que é o jogo que eu queria que eu fizesse ali? O jogo que eu queria que eu fizesse ali? Tô começando a achar que... Tô começando a achar que Invencibilidade é Hype. Isso é mentira. Eu sempre soube que Invencibilidade era Hype. Mas... Mesmo assim, aquilo foi completamente confuso e o meu labônus tá dizendo adeus. Ok. Ali eu preciso de itens porque anéis não são algo que vai me ajudar aqui. Mas ok. Eu tô conseguindo. Rainbow Boost. Oh! Ok. Agora eu tenho uma noção melhor do que fazer ali. Ok. Legal. E agora a gente faz isso. E então eu fico extremamente... Ok. Lembre-se como isso funciona. Se tem ventiladores você pode atrasar mais o seu ataque, etc. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Isso é bom. Oh! Yeah! Yeah! Ok. Ultrapassa aquele Heavy. Ótimo. E labônus adquirido. Ok. Beleza. Maravilha. Eu compreendo. Pista um pouquinho de... Meu! Isso aqui... Só imagina como era quando ainda funcionava de maneira diferente. Ah, quer saber? Tanto faz. Ah, isso não foi ideal. Mas foi próximo do ideal. Ah, ok. Quer saber? Não tô nem aí. Só... Oh! Aquilo funcionou. Não acredito. Tô começando... Ah, aos poucos entender um pouquinho melhor a linguagem desse jogo. Isso é bom. Já imaginou ser atingido ali. Motobug! Sai da frente, Motobug! Você está extremamente na frente, Motobug! Eu terminei isso com 16, não é? Ah, quer saber? Eu fico em primeiro. Ótimo. Qual Sealed Star é essa aqui? Rooftop. Rooftops. Oh! Cada um tem seu nome? Vão se saber. Ok. Vamos lá. Está na hora de... isso aqui. Que eu... Oh! Não era isso que eu queria. Mas... Talvez... Se eu conseguir ultrapassar... Isso seja... Bom... Oh! E é ok. Eu... Estava... Completamente despreparado para aqueles eventos. Só dizendo. Absoluto... Terror para a minha pessoa. Ah, qual é? Isso. Eu não quero isso. Ok. Me dê... Algo bom. E aí, está bom. Oh, meu Deus. O terror absoluto que passa na mente de uma pessoa quando você cai naquela situação. É... Terror grande. Ok. Hum... Eu... Ok. Isso contou com o Falax. Ok. Uma vida a menos. É por isso que você profundamente precisa trapacear aqui. Porque se você não profundamente trapacear, aquilo pode acontecer. Eu fui para Nova Shore. Uh-oh. Isso... Não é bom. De modo algum. Ok. Deixa eu... Oh. Eu estava querendo reiniciar. Meu, isso é algo que pode acontecer. Se você não tiver cuidado. Mas... Ok. Tudo bem. Felizmente, o jogo salva. Ah... Infelizmente... Ah... Eu não sei o que fazer. Tipo, simplesmente a velocidade que você consegue ali. Ah... Meu kit sabota... Oh, ótimo. Sapatos de velocidade. Exatamente o que eu quero aqui. Porque... Velocidade não é... O que está me matando aqui. Ok. Ah... Eu consegui uma vitória ali. Ok. Eu tenho que... Ah... Eu tenho que... Eu não sei o que eu tenho. Filho da mãe com aquela curva. Ok. Exatamente curvas antes... O jeito que a Esmeralda aleatoriamente pega e perde velocidade é tão abominável. Ok. Ei, por que isso aqui está sendo substituinte Green Hills Act 3? De Sonic 2 de Master System. Pare! Por favor! Com esses telhados! Eu sei que o nome... Desse bendito estágio especial é telhados. Mas... Jesus! Oh! Pausar... Salva! Sim! Pausar te salva. Ok. Instintivamente pausar... Quando... A ocasião... Te obrigar. Como eu errei? Eu não sei. Ok. Aquilo contou. Aquilo valeu. Ah... Meu, imagina se eu estivesse com vidas limitadas. Imagina... Imagina... Ah... Ah... E a... Eu... Quer saber? Está tudo relativamente ok. Ah... Toma esse tubarão. Ótimo. E agora a gente atinge. Fantástico. Jogo de design bom. Jogo de design bom. Jogo de design completamente bom. Ah... Eu estou tão feliz por esse exploit. Eu estou tão feliz por esse exploit que vai ser removido. É simplesmente algo que todo mundo entende. Mas... Mesmo assim... Esse exploit continua sendo uma fonte de alegria. Na minha vida. Eu sinto que isso aqui... É... Algo que... Eu vou continuar fracassando. Mesmo... Em ocasiões... Aquilo foi absolutamente incrível. Isso foi absolutamente incrível. Mas... Mas... Em... Olha, sabe o que é legal? Quando você joga esses estágios especiais dessa maneira... Tipo, você começa a admirar o design deles. Porque... Tipo... Como raios vão não atingir... Eu não tenho certeza. Ah... E é... Você começa a meio que admirar o design deles. Porque... É... É design interessante. Sem dúvida. Tipo... Isso aqui é legal. Isso é super criativo, etc. Só o contexto de vidas limitadas que acaba fazendo isso ser um problema. É exatamente isso. O contexto de vidas limitadas é o problema real aqui. Eu já imaginou se eu tivesse caído ali. Ok. Agora... Isso aqui... Oh, ótimo. 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 Agora eu preciso não cair. O que é mais fácil em teoria do que em prática. Ok. Ok. Tá... Tá... Tá tudo ok. Está tudo ok. E agora só temos o final. Tem um ponto de interrogação ali. Algo que você nunca quer ver. É por isso? É por isso? É por isso? É por isso. Já imaginou a... Aquilo? Sabe o que aquele buraco me lembra? Sabe o que isso aqui como um todo me lembra? Esse conceito das estágios especiais da Super Emblems? Mineirinho Hover Surf in the Mass. Isso causa as mesmas coisas na alma de um ser humano que Mineirinho Hover Surf in the Mass. Eu conheço essas emoções. Eu já as senti antes. Não são exatamente emoções que eu quero sentir muitas vezes. Mas... É... É parecido. Seria muito mais parecido ainda se eu não estivesse utilizando exploits abertamente. Uau! Que coisa... Interessante de se concluir. Ok. Agora a gente vai aqui... Eu vou simplesmente ficar com esses aqui. Eles costumam ser úteis. Eu digo, desperdiçando-os. Ok, tudo bem. Isso aqui está na dificuldade mínima agora. Então é isso que conta. Basicamente as chances de eu não vencer são mínimas. Ok. Oh não. Oh não. Oh... Hi-hoo! Ok. Tela preta. Nada acontecendo. Eu acho que eu atingi duas vezes a esmeralda no mesmo frame. Ok. Vamos reiniciar o videogame. E vamos ver se o videogame resgatará a minha posição da mesma maneira que fez no passado. Da hora que ele não lembra a quantidade de vidas que você tem. Isso é... Talvez consequência de como eu tinha resetado na fase errada por acidente, mas... Ok, vamos lá. Aham. Local Play Race Grand Prix Intense. Oh-ho-ho-ho. Ok. Uaah! Eu perdi uma vida nisso aqui. Hum! 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 Mesmo quando você pensa que tudo está bem, o jogo encontra maneiras de fazer tudo não estar bem. Cristo! Aquilo foi assustador. Ok. Hum... Isso aqui ainda continua na velocidade mínima? Ou não? Eu não sei. Toma-me, bananas. Ah... Pare de me dar velocidade. Eu não preciso de velocidade. Eu preciso do posto de velocidade. Ok. Uaah! Eu odiei aquilo que aconteceu ali. Não preciso nem dizer isto. Oh, qual é? Por que é tão... Não vou reclamar. Não é uma ocasião de reclamar. Ali não é ocasião de reclamar. Vamos simplesmente seguir. Então voltar em terror. Puro terror! Eu estou dizendo! É como um menininho roversurfing the mess. Eu não acredito que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Mas... É verdade. Ok. Aquilo funcionou. Ótimo. E agora... Ah, tudo bem. Manda velocidade máxima, então, boing. É como um menininho roversurfing the mess. Ok. Ah, cada momento é um ataque cardíaco. Tipo, não existe mais o maior risco. Olha, é inútil. Simplesmente, o primeiro item que você consegue aqui é inútil. Ah, interessante decisão de design. Ok. Ei, eu atingi uma vez a esmeralda. Yahoo! Isso é algo. Agora que... Meu, o que o jogo quer que... Oh, é o lugar completamente errado. Ok, eu tenho que te atingir pelo menos mais uma vez aqui. Ok. Utilizar anéis para adquirir velocidade máxima. Válido. Absolutamente é algo válido de se fazer ali. Ok? Não consigo atingir com bananas. Olha só. Eu acho que se eu tivesse feito fastfall, eu teria ficado numa situação que eu não teria capacidade de reagir ali. O que teria sido realmente ruim. Ok, eu acho que isso aqui não vai servir como rank S de maneira alguma. Mas subimos. A pausa. o hitstun é péssimo. Vou te contar, ele existe para ser extremamente satisfatório e, quer saber, é satisfatório sim, mas por mais satisfatório que ele seja... Oh, isso aqui eu estou confundindo lugares. por mais satisfatório que seja o hitstun, ele acaba te sabotando. Olha, isso aqui é tão tentativa e erro. Eu tive menos problemas em fases realmente difíceis de hacks de Mario difíceis. o que é bem impressionante comparar isso. Eu não vou ficar, eu não vou utilizar super velocidade, utilizar o sapato de velocidade ali são uma armadilha, uma armadilha feita para te arruinar. ok, nesse caso, ok, deu por causa da situação drift e a gente segue aqui. Ok, utilizando os anéis eu consigo. Não, ainda não foi velocidade suficiente, tipo, eu gostaria de fazer aquilo em velocidade baixa, eu gostaria de fazer aquilo em velocidade alta. Fazer aquilo no meio só resulta em catástrofe. E é anéis? eu queria anéis, anéis era o que eu queria. Absolutamente. Meu, por que a Esmeralda espera por você aqui? Situação na qual a Esmeralda não deveria. Eu não estava preparado para isso demorar tanto tempo. Tipo, eu sei o que eu devo fazer, mas, sei lá, saber o que fazer não parece ter muito valor. agora que eu estou pensando. Oh, 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 a Esmeralda estava preparada para me atropelar ali. Seria engraçado? Sim. Mas e daí? Não é hora de near. Não é hora de comédia. É hora de ter medo, muito medo. E é, eu vou ser os identificar com isso aqui. Ok, que tipo de horror. peraí. Um Drift comum foi um sucesso dentro dessa ocasião. Alguém pode me explicar? Alguém, por favor, consegue me explicar? Parece, sei lá, inconsistente de uma maneira extremamente esquisita de entender. isso pode acontecer também. Isso pode acontecer também. A cada fracasso que acontece, eu simplesmente sinto que a possibilidade de travar se aproxima mais e mais de mim. E isso não me enche de conforto. Isso é extremamente desconfortável. Ok, não seja atropelado pela Esmeralda. Ok, consegui me defender da Esmeralda. ótimo. Meu, alguém já imaginava em algum jogo do Sonic fangame ou não ter que lutar contra as Esmeraldas do caos? Porque... essencialmente é isso que está acontecendo. Eu vou manter isso aqui. Ok. com o poder do Spin Dash eu erro. Não erro. Ok, aquilo foi meio que insanamente generoso de uma maneira que me surpreende. Ok, eu consigo mais Jaws ali, o que é certamente legal. Ok, vocês fracassam completamente pegar a Esmeralda. Meu, é meio incrível observar a incompetência dos Jaws de vez em quando aqui. Ok. Ok. Estou nem aí. Não estou nem aí. Meu, já imaginaram se eu não tivesse essa possibilidade aqui? Tipo, já é bem terrível nessa situação. Ok, tudo bem. Não, não estamos aqui para hipóteses. Nós estamos aqui para realidade concreta. me concreta numa parede. Eu acho que é a realidade maior do que está acontecendo aqui. Mas, tudo bem. Concretado numa parede ou não, você consegue alguma coisa. Tome bananas. Ok? Aparentemente Esmeralda. aparentemente Esmeralda queria fazer coisas inimagináveis comigo ali. Mas, a gente vive. A gente vive, apesar de tudo. Ok? Ok. Eu tenho que ser mais agressivo de alguma maneira ali. Qual maneira? pouco me importa. Mas, de alguma maneira, isso é o que o jogo está me ensinando ali. Ok. Ah, tá bom. Utiliza velocidade Boeing. E... Ah, ok. Meu, não sei o que fazer. Aquilo é um mistério. Um mistério daqueles que... Eu não tenho comparação real pra falar. Então, tudo bem. Ok. E agora, a gente utiliza todos os anéis. Isso não é o suficiente. Isso vai contra o que o jogo me ensinou. Pelo menos, vai contra o... que eu entendo do que o jogo me ensinou. mas... Olha, eu... Não sei mais o que comentar. Eu sinceramente não sei mais o que falar aqui. O jogo me deixou sem palavras novamente. Quer saber? Alguém poderia dizer... Qual é a comparação com o Hex Difíceis de Super Mario Road ou não é uma comparação justa? Absolutamente é. Só que, sei lá, mesmo o Hex Difíceis de Super Mario Road que eu joguei, sei lá, exigiram menos tentativas assim. Oh, eu não entendo. Se eu não utilizar Rainbow's eu vou mais longe. Eu não compreendo isso. Ok, beleza. Agora eu só tenho que vencer aqui. Não cair. Não cair é o que eu tenho que fazer. O que é bem mais difícil do que parece. Considerando o peso imenso deste obeso que eu estou utilizando para... Ok. O que raios é para acontecer aqui? Com esses pontos de interrogação e etc e velocidade meteórica. horrível, abominável, absolutamente terrível. Aquele final não tinha nada de bom naquele final. Aquilo foi sorte, aquilo foi um milagre e eu estou grato por não ter caído num buraco ali. e contou três retras. Quer saber? Ok. Eu aceito. Depois eu me preocupo em conseguir rank S aqui. ooooh.